Seis pessoas foram presas e um adolescente de 16 anos apreendido suspeito Eles suspeitos dos crimes de tráfico de drogas e receptação Ué, ontem aparece remédio de negócio de comer? Ah, eu tô com fome, já vi, foi negócio de comer ali O caso foi registrado no bairro Cidade Nobre, em Patinga Com eles a polícia apreendeu materiais que seriam produtos de fute Mas dizeram que vai contar, porque eu, salvo engano, tô vendo uns negócios Aparece um negócio de comer ali Ué, Gisele, levou aquele trem de trem? É isso mesmo, Niki, essas imagens que a gente vê aí São produtos possivelmente furtados de supermercados A polícia militar, ela fez uma operação policial Em uma praça que fica perto de um supermercado, inclusive E também em uma avenida de grande movimentação do bairro Cidade Nobre E essa praça fica também perto de um posto de saúde E ali a polícia viu que as pessoas estavam em atitude suspeita E fez a abordagem, né? Com eles, a polícia apreendeu, então, diversas porções de maconha E produtos de supermercados que possivelmente são furtados Foram detidos um adolescente de 16 anos Dois jovens de 18 anos Um de 20 e outro de 26 E também um homem de 30 anos Todos eles foram levados para a delegacia de polícia civil Junto com todo este material apreendido aí, Niko É por isso que você está vendo produtos de alimentos Porque a polícia acredita que foram furtados aí em supermercados, viu? Ô Gisele, é o que eu estou falando com os meninos aqui É molho, aquele molho, né? Que eu não sei nem falar o nome dele Você fala barbecue Barbecue Aquele outro trem ali Pela cor parece mostarda, né? Né, Jairão? Eu estou errado Mostarda Agora, o trem na sacola lá é o que, Jairão? É linguiça? Carne de porco, bom também É bom também, né? Aí quer dizer É, não, é bom comprado É bom comprado Aí eles picam tudo, frita Mistura o molho, né, Gisele? Aí mistura o molho com os trenhão lá E esse negócio, Jairão? Tipo o negócio de manteiga que está aí Você é alguma pasta que ele passar no negócio? Ah, requeijão, para misturar com requeijão Olha só A receita boa É, mas a receita boa Quando você vai lá Como fazer não sei o que É o molho barbecue Aí, atenção quem faz receita Fala, vou escrever Comprar 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 Cinco frascos de barbecue Três, não sei o que De mostarda Comprar Porque senão a pessoa vai ser levada a outra coisa Ou aí, esse remédio Isso é aquele negócio para dor de musculatura? Eu entendi Foi nada de socorrer Sujeito Sujeito come os trens E depois de tomar o remédio Tipo relaxante muscular Deve ser para dormir É, mas não deu certo não Gisele está certinho Olha, foi em cima e mostrou tudo lá É, não está fácil não Gisele Não está fácil 2023 começou bem diferente Que essas ocorrências que vocês estão trazendo aqui Se continuar nessa toada Vou te contar um trem 23 vai ser recordista Em ocorrências inusitadas Gente do céu Obrigado a Gisele Ferreira E Rodney Ferreira